Em pleno 2023 e você ainda sem jogar um MMORPG porque não tem PC. Que testreza! Mas relaxa, esse vídeo serve exatamente pra te apresentar o fino do fino que o gênero tem pra oferecer, mas agora em plataformas mobile, tanto pra quem tem um mini computador de mãos, quanto pra quem vai jogar num peso de papel com tela, o que certamente é o meu caso. Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o menor melhor canal do mundo. E pra você que tá chegando exatamente por agora, só procure um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes, e relaxa, porque essa lista vai ser mais rápida que dia de sol em São Paulo. São Paulo chove, chove sem parar aquela chuva de... Sendo um dos melhores jogos dessa lista, visualmente falando, aqui você controla um herói guiado pelo espírito negro através de um mundo aberto lotado de inimigos. O jogo tem um sistema de caminhada automática pra que você siga as missões, Observe, é bem diferente de autoplay, já que ele não completa as quests sozinho, apenas move seu personagem pro objetivo, pois o mapa é gigantesco. Além de outras funções como classes que evoluem, por assim dizer, as famosas life skills, que são como captaria, ferraria e outras profissões, e um dos maiores mapas de todos os games, totalmente explorável. A parte triste é que o game ainda é mal otimizado pra aparelhos menos atuais, e o PVP da versão mobile chega a ter aquele dedinho de pay to win, levando em conta a facilidade com que jogadores melhoram seus equipamentos com itens vendidos na loja. Mas o PVP ainda é seguro pra quem só quer curtir o game. Temos aqui os irmãos mais famosos do planeta. Apesar de serem jogos completamente diferentes, mas portando o mesmo nome, ambos possuem um fator exploração muito divertido, e a grande diferença fica por conta do tipo de público que cada um atinge. Enquanto o Runescape 3 foca em apresentar um mundo de MMORPG pra novos jogadores, com uma jogabilidade simples e direta e gráficos convidativos, o Old School é feito na medida pra galera mais pauleira, acostumada com jogos mais antigos e com dificuldade elevada, sem contar o PVP de arrancar os cabelos na unha. Ambas as versões são gratuitas e possuem uma espécie de VIP que acrescenta coisa pra caramba na sua experiência de jogo. Mas relaxa, você vai poder farmar moedas e adquirir essa regalia com facilidade sem ter que gastar seu suado dinheirinho. Tradução? Um deles tem, o outro não. Mas eu vou deixar você adivinhar qual é qual. Guerra de nave espacial, mano, como que isso pode ser ruim? Boa pergunta! Talvez seja pro seu celular, mas você vai se divertir. O fato é que Eevee é complicado desde o primeiro momento em que você entra no game. Tem tanta coisa pra aprender que a USP vai lançar um mestrado de Eevee online pra quem quer fazer parte do PVE do game. E por falar em PVP, imagine aí um milhão de naves lutando contra as outras no espaço, com tiro a laser e pedaço de sucato espacial voando pra todo lado. É mais ou menos isso que você vai ter. Com o acréscimo de poder reconstruir tudo o que você perdeu durante a semana pra perder de novo na próxima guerra. Recomendo procurar uma guilda. Fica difícil jogar PVP sozinho se você não for o Luke Skywalker. Basicamente a versão de PC, mas pra mobile. Em Neverland, que por coincidência é o nome do parque de diversões do Michael Jackson, você tem a possibilidade de mudar de classe quando quiser, não importando sua escolha inicial. E inclusive mesclar habilidades das classes com base na arma que você estiver usando, tipo em Albion. O jogo rola num ambiente que era um paraíso, mas foi invadido por forças malignas que manjam das capirotagens e querem destruir tudo que virem pela frente. O mesmo roteiro de sempre, as forças querem destruir tudo, depois que o mundo acabar, elas vão morar onde, velho? Acho que nenhum vilão pensa nisso, né? O importante é que é grátis. Versão mobile de Tibia e eu só trouxe Tibia porque toda vez que eu posto um vídeo de MMORPG e não coloco ele na lista, aparece um monte de gente ameaçando me matar pra descer meu nível de personagem. Brincadeiras à parte, Tibia tem um sistema interessante onde morrer não é uma opção, já que as perdas são um prejuízo gigante. Então o jeito é arrumar uma guilda que seja ao menos mediana e rezar pra que nenhum grupo de maníacos domine o servidor e monopolize todos os recursos. Também conhecido como o Torre da Fantasia, óbvio. Aqui nós vamos acompanhar um mundo onde a energia do planeta é armazenada numa torre gigantesca, mas que se tornou letal pra humanos, pois os transforma lá em bestas fora da jaula com ódio, tipo a galera que fica brigando por política na internet. E você, nobre herói isentão, vai ter a missão de dar um jeito nessa confusão toda enquanto pega missões secundárias pelo mapa. Quer saber o que acontece quando o mundo é devastado por um apocalipse zumbi e você é um dos sobreviventes? Então não perca a oportunidade de te instalar esse game gratuito aqui. Além de poder construir coisas num mundo aberto e se juntar a outros sobreviventes pra reiniciar a história da humanidade, você vai poder sair atirando contra hordas de comedores de cérebros e eu assumo que isso é divertido pra caramba. Antes que você tome uma propaganda de álbum no meio da cara, eu vou falar dele. Se é que isso já não aconteceu. Apesar de achar que provavelmente esse título já passou pelos seus olhos ao menos uma vez, ele merece sim uma apresentação. Esse aqui é basicamente o refúgio das viúvas de Ultima Online, mas serve também pro pessoal que se amarra em ver sangue virtual, já que a treta aqui é praticamente livre. O game era pago, mas depois de um tempo o público começou a cair, então os desenvolvedores pensaram, putz, por que não deixar o jogo gratuito faturar com uma assinatura não obrigatória? Finge que é. E venda de cosméticos. E assim, esse aqui se tornou um dos jogos mais jogados do mundo, tanto no mobile quanto nos PCs. Ao menos sem legendas pra português e dá pra formar o VIP jogando, que é um ótimo começo. Dos mesmos criadores de Dragon Raja, esse é um MMORPG também de anime focado na exploração de um mundo totalmente aberto. Eles falam que é totalmente, mas a gente sabe a verdade, né? O cenário é pós-apocalíptico e futurista misturando a temática cyberpunk com magia, e por mais que pareça bizarro, isso funciona. A diferença desse pra todos os games da lista é o fato do mundo aqui ter geração procedural, e eventos que acontecem randomicamente pelo mapa, além de que suas escolhas podem influenciar em certas questões no jogo, apesar de não influenciar o mundo de outros jogadores. Há também o sistema de dia e noite, diversas missões secundárias e as famosas life skills, então se um dia você se cansar de aventuras ou tomar uma flechada no joelho, poderá ficar tranquilo e ainda se divertir. Que tal um MMORPG com temática de anime, visão de cima, quebra-cabeças interessantes, combate por turno, guildas e totalmente gratuito? Se a proposta parece interessante e você curte esse estilo de game, pode ir sem medo, já que as possibilidades são infinitas de você achar tudo que encontrar pela frente um motivo de diversão. Dofus Touch é basicamente uma versão que deu certo do seu irmão mais velho presente nos PCs. Não que a outra seja ruim, mas digamos que como o mercado mobile se expandiu absurdamente nos últimos anos, faz sentido que a Ankama tenha dado uma atenção maior ao jogo destinado a Android e iOS. Mesmo assim, ainda tem bugs a rodo. Rukoi é o tipo de game que primeiro te surpreende e depois ri de você. Um deboche daqueles bem dados por não ter botado fé num game tão bom. À primeira vista, o gráfico pixelado e características infantis faz você pensar que esse é só mais um game genérico, principalmente por ser um MMORPG. Mas na hora que você vê o pau torando no PVP sem poder chamar a mamãe, a lágrima vai escorrer até fazendo drift. A parte boa é que vai rodar até na sua calculadora que faz chamadas. War Spear é o tipo de MMORPG que leva os jogadores a sentirem a real experiência de um clássico, de forma diferente. Pra quem olha por cima vai dizer que se trata de um game online, daqueles RPGs de Super Nintendo em 32-bits, e é exatamente isso que o jogo tenta passar. Aqui temos um PVP em área aberta, 10 raças distribuídas pra 4 classes e uma customização de personagens de dar inveja a muito game atual. O game possui versões de PC, iOS e Android, todas elas gratuitas pra jogar e apesar do Pay to Indy leve aqui a tradução e o servidor localizado no Brasil, fazem a escolha compensar. Não dá pra rejeitar um jogo que permite ter uma capivara de pet, né? É verdade. E eu suponho que nessas horas você já deve ter deduzido que isso só pode ser obra de brasileiro, certo? Acrescente aí coisas como servidor hospedado no Brasil, tchau lag, crossplay entre celular e PC, PVP de mundo aberto, profissões, construção de casa, dezenas de mapas e muito mais. Tudo isso feito com um cuidado milimétrico pra que os jogadores se sintam à vontade. A história do game é intuitiva e consegue segurar bem os fãs de RPG e poder conquistar itens com o grupo traz de volta aquela sensação nostálgica dos tempos de raid nas lan houses. Só que dessa vez vai ser de graça. O que me incomoda aqui são os menus, que podem confundir sua cabeça no começo, mas isso se resolve com o tempo. Sendo uma referência bem clara aos antigos Zelda do Nintendinho, só que remasterizado, você vai descobrir que às vezes o simples pode ser a melhor opção pra que um game alcance a qualidade que precisa. Os sistemas que são padrão em MMORPG também estão aqui, e apesar de ser mais antigo que a maioria dos games dessa lista, os desenvolvedores estão ali direto cutucando o jogo pra melhorar as coisas. O que nem sempre dá certo, mas ao menos estão tentando. Infelizmente o fator repetição é outro problema, mas dá pra contornar jogando com amigos. Apesar de ser uma das opções mais pesadas da lista, eu acho que compensa o esforço de segurar forte o pescoço do seu celular até fazer ele rodar. Pra você que sempre tem um Game Boy, mas era pobre que nem eu, chegou a hora de finalmente conseguir jogar Pokémon num dispositivo mobile e com gráficos que são bem fiéis aos que a gente tinha nas versões do 3DS, por exemplo. A quantidade de bichinhos disponíveis pra capturar as histórias baseadas na franquia original, a movimentação dos personagens e criaduras e a possibilidade de explorar diversas regiões que a gente já viu em outros jogos, tornam esse game aqui obrigatório pra quem é fã da franquia. E tudo isso de graça. A parte ruim é que não tem nem mesmo uma legendinha em português. Outra opção pra esse game é o Poké MMO, mas nem compensa trazer um tópico só com ele porque ambos se parecem demais nos sistemas. Mas ainda assim o Poké One é mais completo, porém o Poké MMO tem legendas pra português. Mais um MMORPG saindo da escola dos clássicos. Esse aqui além de ser uma das melhores opções da lista ainda consegue rodar em quase qualquer coisa que você chama de celular. Eu disse quase. O game tem gráficos de anime, mas por não ser tão atual pode não agradar a maioria. Ainda assim as opções de customização são muito variadas e permitem com que você crie muita coisa que já tenha visto por aí. Apesar do game não ter a nossa querida tradução, o mundo é aberto e as quests simples acabam tornando a gameplay tranquila, mesmo pra quem não manja tanto de inglês. O jogo também possui um sistema de jogabilidade automática e você nem vai se dar conta de que não é um jogo tão recente, já que as atualizações são frequentes e o sistema de evolução de personagens é tão atual quanto o da concorrência. Se não for, melhor. E aproveitando que o assunto é torã, que tal você sair torã no dedo no like nesse exato momento? Meu Deus. Essa é uma forma de fazer com que esse vídeo chegue a várias outras pessoas e ajude esse humilde canal a crescer e dominar o mundo. Se quiser se inscrever também, eu agradeço. Mais de 70% das pessoas que me assistem não são inscritas e isso infelizmente mantém o trabalho aqui totalmente no anonimato. Dois cliques e você me ajuda pra caramba. A Vabell é um MMORPG em português do Brasil com foco em missões rápidas e prioridade em eventos e PVP, mesmo com um lag absurdo. Apesar dos gráficos serem bem parecidos com um game do tipo Perfect World e outros clássicos, o jogo é atualizado frequentemente e traz novas funções e mecânicas. Com tanto tempo de existência, a inclusão de conteúdo também foi algo que cresceu de forma absurda e o craft e o upgrade de personagens se tornou cada vez mais completo e diversificado. Falando em diversidade, tanto solo quanto em grupos os conteúdos também ficaram variados e com dificuldade baseada por áreas. A 3 segue basicamente a receita oriental do MMORPG. Belos gráficos, monstros gigantes, rostinhos bonitos, principalmente das waifus, armaduras brilhantes e autoplay. Infelizmente temos presente aqui o fator pay to win, mas se você só vai jogar pra se divertir pode totalmente ignorar essa característica, afinal de contas ainda tem muita coisa pra fazer no game sem ser PVP, pelo menos por enquanto. O jogo é gratuito e tá presente tanto no Android quanto no iOS. Pra quem viu o Runescape e ficou assustado, eu ofereço esse game aqui. Além de também possuir o fator crossplay, por estar presente em várias plataformas, PC, Android e iOS, o game é extremamente divertido com gráficos simples, mas que fazem dele uma opção leve e de longe é um dos melhores dessa lista. As missões são divertidas e as skills vão desde combate à pescaria e com cuidados à fazenda. Um adicional é que o game não possui pay to win de nenhuma forma, mas também não possui PVP. Pelo menos é gratuito e de mundo aberto, vai. Mais um game da minha lista pessoal de favoritos. Primeiro porque ele tá presente em tudo quanto é lugar, na Steam, na Play Store, na Apple Store, no site próprio deles e até nos seus sonhos. E segundo porque o game é muito bom, com um mundo aberto, temática de cartoon, missões e diálogos com humor ácido ao extremo e NPCs caricatos que ficam ainda mais engraçados quando você entende o contexto das coisas. Como cereja do bolo, não existe aqui o autoplay e nem pay to win. Mas como nem tudo são rosas na vida do brasileiro, o game não possui tradução pra português tupiniquim. Vovó já dizia, não se pode ter tudo. Apesar de ser uma opção polêmica, já que atualmente os desenvolvedores vêm pisando na bola com os jogadores, com pets cada vez piores e que deixam o game mal otimizado na versão mobile, eu trouxe Ragnarok porque não deixa de ser um clássico pra quem curte MMORPGs. E eu esqueci na lista de jogos pra PC também. Além das várias opções de classe e customização de personagens, o jogo é gratuito pra jogar e possui um mundo semi-aberto enorme, lotado de dungeons e criaturas variadas pra derrotar. Dizem as más línguas que o jogo possui características pay to win e que hora ou outra você encontra os famosos bots farmadores pelo mapa, mas eu não sei até que ponto isso é verdade. Temos aqui o Black Desert com história. Dragon Rage é um game gratuito que possui os gráficos absurdos, inclusive eu já trouxe um vídeo só dele no canal. Além disso, tem uma jogabilidade divertida, personagens bem construídos e com quests que são intuitivas ao jogador novato. Porém falha quando o assunto é tradução pra português e o pay to win que é quase obrigatório em games mobile. Ainda assim dá pra encontrar vários brasileiros jogando e entrar nas guildas, o que facilita muito a vida de quem tá começando. E a customização é um bônus à parte pra quem quer personagens belíssimos, principalmente pra quem curte a temática de anime. Esse game aqui permite que você não só explore o seu mundo como a galáxia inteira. E nem em meme, em Kimeraland e além da quantidade absurda de raças disponíveis na criação de personagens, você também tem o sistema solar como sua aventura, o que significa que basta uma montaria voadora e um pouquinho de tempo e pronto, partiu o rolê em Marte. Como se não bastasse, ainda temos um sistema de criação de itens e casas, no melhor estilo sandbox. PVP liberado com possibilidade de PK e ótimos gráficos. É pesado? É, mas seu celular aguenta, confia no potencial dele. É uma pena que Blade & Soul 2 tenha flopado tanto no mundo todo. Esse game aqui é um absurdo nos quesitos combate, beleza e ambientação, principalmente com os gráficos no talo. Você literalmente pode ir a qualquer lugar que quiser e também tem acesso a voos rasantes, tipo um pernilongo no escuro durante o verão. As criaturas e os locais combinam perfeitamente e dá até dó de causar o caos tentando ganhar experiência. As life skills e o combate action frenético colocam a cereja em cima do bolo. Diablo Immortal segue exatamente a proposta dos outros títulos da franquia. Você vai onde quiser, como quiser e luta com quem puder, mas logicamente depois de ir desbloqueando os locais pelos mapas. O fato é que aqui o diferencial é justamente poder contar com outros jogadores o tempo todo para concluir suas aventuras. E fazer isso enquanto explora as terras dominadas por capirotes é essencial para sobreviver. O resto é dedo num demo e gritaria. Jogo 2D com ótimos gráficos, versão mobile e para PCs, tradução para português tupiniquim e de graça. Então Naika pode ser a opção perfeita se você curtiu a proposta. A melhor parte é o fato de que o game tem gráficos tão leves que fica fácil rodar em qualquer coisa que tenha uma tela e um processador, por mais fuleiro que seja. A jogabilidade, sistemas de classe e combate e principalmente o PVP separado por áreas abertas e fechadas lembra demais um tíbia remodelado, mas bem mais simples de aprender e direto ao ponto. Sendo mais clichê que anime shounen, Mirror apresenta tudo que você já viu em outros jogos orientais, e isso inclui o pay to win e o autoplay. Porém, contudo e entretanto, o game além de ter itens que podem ser vendidos por dinheiro real, o que atraiu e manteve muita gente jogando, possui meia dúzia de coisas que divertem como o bom e velho MMO, mas o foco continua sendo farmar infinitamente até conseguir fazer um bom PVP. Eu não gosto, mas tem jogador pra caramba que gosta, então merece um lugar na lista. O MMO RPG do Pirata que Estica. Esse game também deu as caras nos melhores MMO RPGs pra PC em 2023, e a desenvolvedora ter colocado uma versão mobile e com crossplay faz a coisa toda ficar ainda mais legal. Nele tem navegação, life skills, PVP a roda e o melhor, um gacha com os personagens de um dos animes mais amados da história. Tudo isso de graça. O game é literalmente um Monster Hunter pra celular. Tem roupas, armas, skins, monstros, design do lobby, regiões, nomes e tudo igual. Se tirar o nome e o gráfico, que obviamente é pior do que a versão de PCs e mobile, daria pra dizer que esse aqui também faz parte da franquia. Ah, Charles, mas isso não dá processo por plágio? Dá nada, meu caro amigo barriga de cadela. Quero ver os caras entrarem na China só pra entregar uma intimação pra empresa. A propósito, esse game aqui, você tem que baixar o arquivo APK pra poder jogar, porque por motivos óbvios ele não foi parar na Google Play. Game mais genérico que Viagra de Policlínica do bairro. Lembra quando eu falei que Mirror 4 seguiu uma fórmula oriental quase óbvia? Aqui é exatamente a mesma coisa, mas com a grande diferença de ter um PVP legalzinho, que não deixa de ser pay-to-in. Pelo menos ainda tem bastante gente jogando e é de graça. Sendo um sucesso na Coreia, faz todo sentido que a versão mobile também tenha seus charmes. Tanto é que Direto faz parceria com empresas gigantes como rolou com o grupo Blackpink recentemente. Mapper Story é uma aventura 2D com combates rápidos e gráficos de anime, em que você passa fases e bosses em troca de itens tanto cosméticos quanto de utilidade. Além disso, a quantidade de sistemas é imensa, mas ainda faltou uma bela tradução pra português do Brasil. Também presente nos PCs e mobile, Tales of War bebe demais da fonte de tíbia. Com um mundo aberto 2D e uma tonelada de coisas pra se fazer com seu boneco que parece um dedão quadriculado e com roupa. A quantidade de cosméticos, NPCs, monstros, que são baseados em Dungeons & Dragons inclusive, e coisas espalhadas pelo cenário chegam a assustar. Mas bastam algumas horas de jogo e você vai se sentir em casa. Apresentando também um gráfico 2D pixelado de ótima qualidade, esse game aqui representa de verdade o que é ser um bom MMORPG. Basicamente você explora o mundo e enfrenta criaturas o tempo todo, e quando achar que finalmente acabou tem aquele PVP maroto contra players que só querem te ver caído no chão igual uma manga podre. Kion é outro MMORPG multiplataforma, todo presente em Androids, iOS e PCs através da Steam. Além da clássica escolha de personagens, que aqui apresenta 8 opções diferentes, você também tem as Dungeons, onde vários jogadores podem entrar juntos e viram uma bagunça tão grande de pixel que não dá pra entender nadinha, mas é legal pra caramba. Profissões e os clássicos e status básicos separados por tipo de item, o que permite criar várias builds pra cada personagem. Skylore foi um dos games que mais me surpreendeu em 2022, inclusive tem um vídeo inteirinho sobre ele aqui no canal. O estilo da câmera e dos gráficos lembram demais o Dofus, mas o plot twist é que o jogo é desenvolvido pela mesma empresa do War Spear, então esperem aí várias referências. A jogabilidade é simples de aprender e as quests são tão imersivas e com diálogos tão divertidos que você simplesmente se perde enquanto joga, mas no bom sentido, é claro. O combate action em tempo real e o sistema de leveling que funciona através da progressão de equipamentos são o charme do game, e tudo isso faz com que o PVP dele fique ainda melhor do que parece. Tem feito em? Talvez, mas até onde eu joguei eu não vi nada que desanimasse tanto. E temos aqui mais uma dobradinha. Ambos os jogos foram lançados em um período muito próximo e apesar de compartilharem exatamente a mesma franquia, e até os nomes, a diferença tá no fato de que Lineage 2M foi feito pra ser um port direto, mais remasterizado, da versão de PCs. Enquanto o Revolution é mais como um spin-off da franquia, pra quem é fã, mas quer algo diferente no sentido de história e personagens. A jogabilidade permanece praticamente a mesma, mas eles possuem também um sistema de cartas que são retirados por gacha e liberam classes novas pra que você possa alterar o personagem sem precisar começar com o outro. Pay to win? Você ainda pergunta? Beleza, depois dessa lista enorme, você já escolheu o que jogar? Eu espero que sim, e se quiser, comenta aí qual jogo foi. Lembrando que os games não estão em ordem de melhor pra pior. A propósito, provavelmente eu tenha esquecido aí uma dúzia de jogos bons, mas acontece, são muitos games e um ou outro acaba ficando pra trás, me desculpe pela velhice. No mais, vou ficando por aqui, espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem e puderem contribuir com like, dislike, comentário, compartilhamento, receita de bolo ou comentário aleatório, fique à vontade. Isso me ajuda demais e faz com que o YouTube não jogue os vídeos no limbo. Nos vemos na próxima, valeu, falou, é nóis!